Abertura Ele tá comprando o Lato, que é isso A Dona lá, pode soltar o Lato Lato, solta o Lato Pera lá, vai lá, Pera Pera segunda Solta o Lato Solta o Lato, que vai ser o Lato Vamos lá, Peraí Solta o Lato Solta o Lato Saltar o Lato Saltar o Lato Pode soltar que a bola não vai lá aí Lato, solta o Lato Vamos aí Vai! Vai! Vamos lá Vamos lá, Peraí Vamos lá Peraí Vamos lá, Peraí Peraí Tchau, 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 tchau. E aí